Olá pessoal, vamos de vídeo, vídeo a CNR, de experimenta, salgadinho, torcida, sabor cebola. Hum, tá aberto, não vou comer. Muito gostoso, o filó adorou, né filó? Aqui, Guaraná Ipanema. Esse Guaraná, gente, tá dizendo aqui, vê se tem na sua região aí, da marca Lola. Tá falando que é produto do Brasil para exportação somente. Espera aí que filó, que sumiu aqui na cadeira. Então, me fala se tem na sua região, ou se é mentira deles, que estão dizendo aqui, na lata, que é um produto somente para exportação, ó. Produto para exportação somente, produzido para o português, né? Tá escrito tudo em inglês. O produto do Brasil, da Lola Foods. E tá dizendo o que que é feito com água ou mineral. Tá escrito em inglês e também em português. Com 30% menos açúcar, ó. Mais açúcar. Agora, na soda, porque refrigerante em inglês é soda, né? Refrigilante soda. Esse aqui. E esse é o soldadinho torcida. Torcida sabor cebola. Nossa, eu gostei muito. Comecei a comer com esse anão. Vou fazer um vídeo assim mesmo. É assim que é? Isso tem um sorrijão, né? Um sorrijão, que fala desse salgadinho torcida. Esse garaná tá mais barato Tá 4 dólares Eu acho que acabou O Antáxico subiu muito de preço aqui Tá mais barato Reforcida da marca Texico Descagem de frita Sempre fez de soldadinho Pouco sal Soldadinhos americanos É um sal Não suportava Hum Não tinha o Possível Dessa boa passão de carne Não gostei Porque como eu gosto muito de cebola Foi dessa gostosa E é muito bom mesmo É muito gostoso Com o Guaraná Ipanema Ficou perfeito Tô gravando o meu iPad que eu ganhei No dia das mães iPad Pro 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 2022 Muito bom esse iPad Eu tenho 1TB de memória Existe dele até de 2TB de memória Nossa eu gostei bastante disso aí O som muito bom Dependendo do vídeo Eu não consigo nem assistir no último volume Eu tenho um ouvido muito sensível Só para ruídos Para o som Olha Hum Hum Eu falo assim na sua região Esse salgadinho torcida Nova receita Mesmo sabor Torcida Sabor de cebola E meu Guaraná Ipanema Ok Agora vou descobrir se é verdade disso Falando que é só para exportação Bom Ficamos por aqui Vou continuar saborhando aqui Minha salgadinho torcida Sabor de cebola E meu Guaraná Ipanema Ok Se você gostou desse vídeo Curte e compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Beijos Tchau 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 Tchau